Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre conversão de unidades. 3,5 decâmetros cúbicos para decímetro cúbico. Não se esqueça da tabela. Estou aqui no decâmetro cúbico e quero passar para decímetro cúbico. Lembre-se que se eu for fazer unidade por unidade, casa por casa, eu tenho que multiplicar por mil. Vou dar um zoom na minha tabela e usar só o pedaço que me interessa. Decâmetro cúbico, metro cúbico até o decímetro cúbico. Eu tenho 3,5 decâmetro cúbico, estou aqui. Quero chegar aqui no decímetro cúbico. Vou passar pelo metro cúbico. Cada vez que eu mudo de uma casa para outra, eu multiplico por mil, porque é o volume. Então, 3,5 vezes mil, 3.500. De metro cúbico para decímetro cúbico, mais uma mudança de casa. Então, multiplicando por mil, novamente. Então, 3.500 vezes mil vai dar 3.500.000. Então, 3,5 decâmetro cúbico é a mesma coisa que 3.500.000. Ou ainda, poderia passar direto. Estou aqui em decâmetro cúbico. Quero chegar em metro cúbico. Em vez de multiplicar por mil, depois vezes mil de novo, basta multiplicar direto por um milhão. Então, 3,5 vezes um milhão vai dar 3.500.000. Então, está aqui. 3.500.000 decímetros cúbicos. Ou ainda, posso pensar no deslocamento da vírgula. Estou aqui no decâmetro cúbico e quero chegar no decímetro cúbico. Ou seja, em cada casa, eu vou ter 3 números. E a vírgula vai deslocar 2 casas. Então, vou escrever aqui. 3,5, como que são 3 números em cada casa, é 3,500. Porque 0,0 aqui não importa. Depois está a vírgula. E não coloco lá 0,0,3, 3 números. Porque 0,0,3 é a mesma coisa que 3. Se cada casa é 3 números, vou acrescentar 3 zeros aqui. Porque é até o destino. A vírgula vai andar 2 casas. Então, notem. 1 casa. 2 casas. Aqui. Não tem nada depois da vírgula. Posso cancelar ela. Então, é a mesma coisa que 3 milhões, 3 milhões e 500 mil. Está aqui. Então, 3,5 decâmetro cúbico. É a mesma coisa que 3 milhões e 500 mil decímetro cúbico. Usei novamente os três processos. Só que, em vez de multiplicar por mil, por 100 ou por 10, eu multipliquei por mil. E no deslocamento da vírgula, como que é volume, em cada caso, eu tenho que ter 3 números. Muito obrigado e até a próxima aula. E no deslocamento da vírgula. Tchau.